No capítulo desta sexta-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, com poucos dias para sair de casa, Julieta se emociona, lembrando de momentos na casa dos avós, Clara acalma a neta com uma mensagem linda. Enzo dá a largada competição esportiva entre Hélio e Leandro. Patrick aborda Romeu e diz que a amizade com Julieta não vai ser boa para ela, podendo prejudicá-la. Theo orienta a avó sobre o perigo da tecnologia. Dmitry, Ellen, Ian e Nath precisam de mais pistas para desvendar o mistério da porta. Alex aparece com Lívia no sec, mas Theo não quer ele por perto do grupo. Clara sugere para Dona Onete conversar com Amanda sobre a relação ácida entre elas e tentar resolver. Theo revela a Sofia que ela não pode ser capitã, pois ela é péssima como líder e revela que ele foi ao antigo bairro e descobriu que Sofia foi expulsa do centro esportivo do local. O pedalzeira vê Dmitry, Ellen, Ian e Nath com um mapa e acha que é um desenho para o concurso. A gangue retira o papel deles. Theo pede desculpa para Sofia e diz que eles podem revezar como capitão e convida ela para uma noite de degustação no armazém. O Obrigado.